Os radicais muçulmanos que lançaram uma revolta no Iraque anunciam a criação de um Estado Islâmico nas regiões do país dominadas pela milícia. E algumas áreas da Síria sob controle dos extremistas também foram incluídas. Veja essa e outras notícias internacionais. Em um documento intitulado Promessa de Alá, o grupo diz que instituiu um califado, sistema político no qual o califa, líder político e religioso, segue a sharia, a lei islâmica. A milícia extremista diz que vai exigir lealdade dos iraquianos. O exército do país tenta conter o fortalecimento do grupo e realiza a maior ofensiva desde o início do avanço dos islamitas. Os Estados Unidos confirmaram que drones já sobrevão a capital, Bagdá, para proteger militares e diplomatas norte-americanos. Um jornalista da principal emissora de TV russa morre em tiroteio no leste da Ucrânia. O repórter cinematográfico foi atingido perto de um quartel militar e é o quinto jornalista morto no conflito. O motorista do ônibus que levava os jornalistas também foi ferido. Uma delegação russa chega a Saint-Nazaire, porto francês, no Atlântico, para testar navios de guerra da série Mistral. A embarcação faz parte de um negócio de cerca de 4 bilhões de reais em venda de armamentos para Moscou. A transação polêmica em meio ao conflito na Ucrânia que envolve a Rússia deixou a França dividida entre os esforços diplomáticos para pressionar o Kremlin e os próprios interesses financeiros. Tapetes de flores na frente da Basílica de São Pedro atrai turistas e fiéis. 50 imagens foram montadas, uma delas em homenagem ao Papa Francisco, usando meio milhão de flores, 100 sacos de serragem e duas toneladas de sal. A tradição, chamada de infiorata, remonta ao ano de 1625, mas chegou a ficar abandonada durante 400 anos, até ser retomada em 2011.